O hospital Nossa Senhora da Conceição atende grande parte da população da Amorel. A instituição é referência por meio do Serviço Único de Saúde, o SUS. Na região, a unidade é a única que conta com UTI neonatal e mista, que atende também crianças e adolescentes. Por ano, a ocupação beira os 100% dos leitos. São mais de 4 mil bebês e quase 2 mil crianças que passam pelo setor. Por isso, a UTI precisa ser ampliada. Durante a reunião do Conselho Municipal de Saúde de Tubarão nesta quarta-feira, os gestores explicaram que a reforma já é prevista. E pela primeira vez, a obra será feita com recursos do Fundo da Infância e Adolescência, o FIA. Pessoas físicas e jurídicas podem contribuir com a destinação de 3% do imposto de renda ou por meio de doações. Mas muitos ainda não sabem que podem ajudar. Temos esse projeto de ampliação que a nossa UTI neonatal e pediátrica, que é uma UTI mista, hoje ela contempla o número de leitos que não é o suficiente para atender toda a demanda. Então, nós teríamos uma ampliação de mais de 50% de leitos para ofertar para a comunidade e para toda a região. E esse projeto, ele vem através do fundo, ele foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tubarão em dezembro do ano passado. Então, nós já iniciamos essa captação, nós temos empresas que já são parceiras em outros projetos e que a gente vem já no processo de visita, de conscientização também daquelas empresas aqui da região que trabalham com lucro real e que tem essa possibilidade de investir em projetos no próprio município ou na sua região aqui de abrangência. É para conhecer projetos como este, debater questões importantes que melhorem a oferta dos serviços de saúde que o município realiza reuniões mensais do Conselho Municipal da área. O órgão também é responsável por fazer a fiscalização dos serviços ofertados. É por meio da comunidade que o poder público consegue entender a necessidade da população. Temos uma parceria muito grande com o Conselho Municipal. Nós discutimos todo mês nas reuniões aqui várias ações, as atividades, os planos, o plano anual de saúde, o plano quadrianual é apresentado aqui, aprovado pelo Conselho. Nós apresentamos o relatório anual de gestão também, que deve ser aprovado pelo Conselho por regulamentação. Então, aqui é o local para discussão que nós temos com a comunidade, os conselhos locais de saúde, os representantes de empresas relacionadas ao município, hospital, clínicas, etc. É o local onde nós podemos discutir a saúde do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.